Fala galera, Lelo por aqui e esse é o segundo vídeo de Gramado da série Conhecendo Gramado no Rio Grande do Sul e olha que estamos no topo, no topo do mundo dentro de uma piscina no hotel. Então chegou aqui já se inscreva no canal e deixe seu like e nesse vídeo nós vamos conhecer a Rua Torta de Gramado, a Rua Coberta também eu acho que é ali que tem o festival de cinema ali perto, nós vamos mostrar também como é e um pouquinho do centro da cidade que tem muitas lojas, muita coisa bonita e tá demais então assista até o final e bora lá Olha só galera, acabamos de chegar na Rua Torta e é top e a mamãe teve que alugar, olha aqui ó, Pulga, o apelido é isso aqui ó o nome Pulga, patinete elétrico para andar na cidade de Gramado e olha a Rua Torta pessoal que topo que legal que legal não pisar na Rua Torta não pisar na Rua Torta não pisar na Rua Torta ó, fica bem no centro da cidade e podíamos alugar duas pulgas lá vai a mamãe, lá vai a mamãe olha lá, olha lá, se foi tchau queria ver se cai aí no meio e olha a Rua Torta dá pra descer nessa Rua Torta ó totalmente cheia de curva é um dos pontos mais turísticos aqui da cidade pessoal todo mundo que vem tira uma foto aqui na Rua Torta a Rua Torta de Gramado e aí filha, o que achou dessa rua? legal legal olha só e agora vamos antes que nós estávamos na piscina no início do vídeo estava nublado a gente saiu da piscina agora solzão e a gente vai ver mais alguns lugares crianças e aí Kadir a Radical? Radical, mas a Clarinha me sai no meio e quase caímos agora, ia ser uma comédia, filmada ainda, né filha? Também pulou fora. Será que essa sobe a rua torta? Legal o pessoal aqui de Gramado também é a arquitetura, dá uma olhada aqui ó, bem aqui uma arquitetura bem italiana ó. Um restaurante de massas, bem italiano ó. E quem não assistiu o nosso vídeo passado, volta quando finalizar esse vídeo, assiste o outro vídeo que nós também fizemos aqui em Gramado e a gente estava no Lago Negro, andamos com cisne lá no lago, então dá uma olhada no último vídeo também, que também vem aqui de Gramado, é a série aqui de Gramado. E o vovô tá andando. Deixa eu ver, eu acho que é lá do outro lado ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Tá andando aí no patinete lá ó, tá lá atrás andando. Olha a arquitetura ó. Mais um restaurante italiano, acho que o que mais tem aqui é esses restaurantes italianos. E o legal é que a cidade é muito limpa pessoal, você pisa na parte de pedestre, eles param. Pelo menos até agora sempre pararam né. Tem um pessoal bem educado, a cidade é limpa, pode ver as ruas tudo bem limpo. A arquitetura é linda, é bem fresquinho também, no inverno até neve às vezes. Ó Clarinha. Oi Clarinha. Oi Clarinha. Oi. Tá gostando do passeio? Sim. Vem cá. Senta aqui na cadeira do Papai Noel. Papai Noel vai sentar. Vou pegar a gatinha dos filhos. Vamos ver. Agora estamos chegando na Rua Coberta, a famosa Rua Coberta. Aqui também ó, só barzinho. Restaurante, lembranças, acessórios. Boa noite pessoal, loja da película Joanie Monta, temos cinco milhares. Obrigada. Obrigada. O pessoal tem a igreja de pedra, dá pra ver um pouco dela. Aqui dá pra ver melhor a igreja, pessoal. Aqui é muito bonito de vir no Natal, que tem o Natal Luz. Aqui é muito bonito de irem ver o Natal Luz. Mas não sei se você está vestido de pão de loucura. Olha só. Olha. Eu também. Achamos o incrível Hulk. Vamos a Rua Coberta. Vamos a Rua Coberta. Bem-vindo. Vamos, galera. Vamos, galera. E o sol agora? Eu disse que antes estava passando a piscina nublado, né? Só ficou com vergonha, não veio. E aqui a famosa Rua Coberta. Essa é a Rua Coberta. Filha, olha. Parece a da nossa cidade, né? Não parece. Nossa cidade também tem uma rua coberta. Mas não parece. Não, né? A nossa é mais bonita? Não, né? Pessoal, e aqui é o famoso local. O local onde acontece o Festival de Gramado. O famoso Festival de Gramado, então. É aqui, ó. Em frente à Rua Coberta, ó. E aqui nos fundos, então, onde acontece o Festival de Gramado. E para os dois lados aqui continua... é a rua principal da cidade. Essa ali é a mamãe. Aqui vem a modelo do Festival de Gramado. Aqui vem a modelo do Festival de Gramado. E nós vamos finalizando esse vídeo por aqui. Mamãe vai pegar um chocolate quente, que vocês sabem, né? Quem acompanha nosso canal, todo vídeo tem que ter comida, bebidinha. E agora vai ter... olha... Espera, antes de finalizar. Olha que top. Largo da Borges. É um centro comercial, só lojas e restaurantes. Lindo. Então galera, não perca os próximos vídeos. Se inscreva no canal. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.